E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Bem, essa coisa toda está acontecendo que, pelo menos nos canais de notícias, eles ainda estão falando que estamos em Kali Yuga, Kali Yuga, porque Krishna disse que é Kali Yuga. Quando? 5.124 anos atrás. Então, desde então, o aspecto cumulativo de Kali, que dura 2.592 anos, se encerrou. E Drapara, que também dura 2.592 anos, isso se encerrará em algum momento em 2082. Isso significa mais 58 anos. 58 anos. Quase 60 anos. Se você viver por mais 60 anos, você verá Tetra Yuga. Isso não significa que de um dia para o outro se tornará treta? Veja, quando dizemos inverno, não significa que de um dia para o outro é inverno? Ele acontece. Verão, não é que de um dia para o outro de repente fica verão? Isso acontece lentamente. Então, o que você chama de Yuga é um tipo maior de estações? Um cenário maior de estações? Nestas estações, no inverno, as árvores estão de uma maneira, os animais de outra maneira, na primavera eles estão de outra maneira, no verão de outra. Da mesma forma, a vida neste planeta será de diferentes maneiras nesses diferentes yugas, porque este é um sistema super sazonal. Então, Kali é um momento onde estamos na mais longa ponta do ciclo elíptico. Por conta disso, há muitas maneiras de olhar para isso, uma coisa importante é, veja, dos cinco corpos, ou cinco camadas de corpos que carregamos, particularmente em referência aos seres humanos, o corpo físico ou anamayakosha, o corpo mental ou manamayakosha, o corpo energético ou pranamayakosha, E vijanamayakosha, ou o corpo etérico, a questão é sempre sobre quanto anamayakosha você possui, quão dominante é seu anamayakosha, ou quão dominante é seu manamayakosha, ou quão dominante é seu etérico, ou vijanamayakosha. De acordo com isso, você funcionará. Então, essas estações, de alguma maneira, determinam isso. Pode-se ver nas quatro estações que vemos. Neste país, a 11 graus de latitude, você pode não notar tanto, mas está aí. Somente porque eles perceberam isso. Tamil Nadu tem Margazi Mazam e Maga Mazam, e, sabe, desculpa, vários outros em todo o país. Todos reconhecem esse mês como um mês de baixa energia. Então, as pessoas estão fazendo coisas para se fortalecerem. Mas, se você for para países temperados, é significativamente diferente, situações de inverno e situações de primavera. Uma diferença fenomenal, você não acredita que está no mesmo mundo. Se você for no inverno, tipo, tudo parece que é o fim do mundo. A primavera chega, bum, tudo está de volta. Então, pelo menos nesta parte do hemisfério, ou na metade norte do hemisfério, é assim? É o inverso no hemisfério sul, mas as mesmas coisas acontecem. Então, similarmente, no superciclo, também acontece a mesma coisa. Mas, em termos dos seres humanos, se seu corpo físico é dominante, ou se seu corpo mental é dominante, se seu corpo energético é dominante, ou se seu corpo etérico é dominante, depende de onde estão esses ciclos anuais regulares também, até certo ponto. Mas, o superciclo decide muito mais. Em qual yuga você está determina quanto de corpo etérico. Não quer dizer que é um fator determinante absolutamente. Não é absoluto. É uma influência. Você pode estar em qualquer yuga e ser fantástico? Você pode estar em qualquer yuga e ser um caos? Olá? Essa experiência não é uma questão de você ser bom ou mal, ou de ser um... As pessoas estão dizendo por aí... Veja, a partir do momento em que você tem preconceito sobre alguma coisa, alguém se torna um pecador ou alguém se torna um santo. Como isso acontece? Você determina alguns valores. Se alguém não conseguir estar à altura disso, eles são pecadores. Se alguém consegue estar à altura disso, eles são santos. Mas esses valores seguem mudando de geografia em geografia, de era em era, de tempo em tempo, estão mudando. Isso não é o mais importante. O mais importante é entendermos que, ao nos sentarmos aqui, somos o que somos, somos como a consequência do que estamos fazendo dentro de nós mesmos. Agora, a questão é apenas o que estamos fazendo dentro de nós mesmos está acontecendo conscientemente ou inconscientemente? Se estamos fazendo isso conscientemente, a consequência será da maneira que queremos? Se estamos fazendo isso inconscientemente, a consequência é aleatória? E a consequência aleatória pode ser, às vezes, muito dolorosa, às vezes, problemática para você e, em grande parte, para os outros? Olá? Se você começar a agir como louco, você terá problemas, claro. Mas você poderá receber atenção extra. Mas os outros sofrem muito, as pessoas ao seu redor. Então, esses aspectos não são absolutos, mas essa é a influência geral. Bem, durante o Kali Yuga, que terminou há mais de dois mil anos, isso foi chamado de idade das trevas, porque seres humanos fizeram coisas terríveis uns aos outros e não fizeram apenas coisas terríveis, fizeram isso em larga escala. Isso não significa que não fizemos coisas terríveis em Dvapara Yuga. Também fizemos. Mesmo assim, não é a norma. Pelo menos sabemos que é errado. Essa é uma grande diferença. Se você está fazendo algo terrível, pelo menos você sabe que isso não é a coisa a se fazer. Você acha que essa é a coisa certa a se fazer, então isso é um caso diferente, porque não há espaço para correção. Isso se tornará o modo do próprio mundo, que é como foi no passado. Muitas, muitas coisas que achamos impossível que os seres humanos possam fazer eram normalmente feitas no passado e aceitas, como a coisa certa a fazer. Então, estamos bem perto do treta yuga, não precisamos esperar por ele. Veja, isso não esperou, ainda não é verão, mas já está nos fazendo suar. Por que também não estamos um passo à frente dos tempos? Olá? Então, é por isso que é muito importante se a geração anterior colocou a fundação para algo ou não, isso determina o quanto a próxima geração construirá, não é? Isso serve para uma casa, serve para uma nação, serve para sua consciência. Quanto de fundação as pessoas terão construído, isso vai determinar quanto as gerações futuras irão fazer? Então, é aí que estamos em termos de tempo. Você talvez não veja o palácio glorioso que será construído em cima disso, mas pelo menos você fez as fundações e talvez você construiu uma sala modelo e desfrutou disso também, um pouco do palácio, que estamos começando de muitas maneiras. Há muitas pessoas propagando por aí, a vida está piorando a cada dia, a vida está piorando a cada dia, mas por favor veja como as pessoas viviam aqui 500 anos atrás e como estamos vivendo hoje. Não é tudo melhor? Tudo. Especialmente as mulheres, vocês têm que dizer um grande sim, porque para as mulheres neste planeta, a vida nunca foi tão boa no mundo todo. Então, como damos o próximo passo? Isso está em nossas mãos. Estamos assim porque alguém construiu algo fundamental assim que chegamos neste lugar. Mas como criamos o próximo passo? Ou como as próximas gerações irão viver? Isso é determinado por nós. Então, em um tempo como este, quando digo em um tempo como este, quando estamos mudando de um yuga para outro, quando a estação está mudando de inverno para a primavera, precisamos estar prontos para florescer. Olá? De muitas maneiras, o tempo em que estamos é muito significativo, porque talvez eu não veja, eu não verei, mas muitos de vocês jovens verão que estamos mudando de doar para a yuga para treta-yuga. Existem diferentes tipos de pessoas. Tudo o que todo mundo faz, não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara, mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades, e pronto. Especialmente para você, como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia? Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida? Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos. Depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias, sejam um desafio por si só. Se você remover apenas este único desafio, em sua vida, você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. mas o importante é se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo nós teremos que atrair. Mas, porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas você vai no banho, banheiro, comendo, isso, isso e isso. Então, literalmente, 50% da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês, tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço 15 dias por mês, isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo, porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque lhes foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível, hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui e se estiver muito à vontade, agora, você consumirá menos combustível. Se você dessa forma o tempo todo, então, ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, 12 horas. Então... Mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho o que? Eu tenho o que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer, eu assegurarei. Porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho o que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. 12 horas sem comida, eles sentados ali. Ficaram perfeitamente bem. Veja... Saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim. O tempo todo algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde. Exceto você. Então, no mínimo, um intervalo de 8 horas. É o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição, deve haver um espaço de 8 horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de 6 semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem, me conserte. Não é assim que funciona. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente, não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir. Só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente. Mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som. Não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro ouve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo... Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. Se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, nós usaremos essa mente no melhor de suas capacidades. Sem uma personalidade, você não consegue funcionar no mundo, mas você não precisa ficar preso a uma persona. Quando você a usa conscientemente, ela está ali para uma função, mas você não se torna aquilo. Porque existe informação em todos os lugares hoje em dia e todo mundo está apenas um segundo de distância da informação e existe essa enxurrada de informação em todos os lugares. Então, como moldar a nossa personalidade individual e preservar a nossa individualidade? Tipo, existe um equilíbrio entre se adaptar ao tempo de mudança ou a mudança do tempo e mudar a si mesmo? Tipo, como? Veja, quando você diz personalidade individual, veja que a palavra personalidade vem de uma palavra raiz chamada persona. Persona significa uma máscara que você usa. Para realizar um certo tipo de função, você deve usar uma certa máscara. Agora você é uma atleta. Quando você está na quadra, você tem um tipo de máscara e isso é necessário? Essa máscara tem que ser agressiva, levando medo ao seu oponente, se necessário, o que for. Você precisa usar aquele tipo de máscara? Você não usa aquela máscara em casa? Você não usa aquela máscara com seu amigo? Porque esta máscara significa que você deve ser capaz de usar por escolha e tirá-la. Nessa época de vírus, todo mundo está mascarado, sem escolha. Outro tipo de máscara. Mas, é isso que personalidade significa? Para desempenhar diferentes tipos de atividades, nós precisamos nos estruturar de uma certa maneira. Mas o que acontece ao longo do tempo, quando as pessoas estão com 30, 35, elas ficam presas em uma máscara? Elas não são capazes de tirá-la? Em todos os lugares, elas são da mesma maneira. Então, isso será uma experiência dolorosa? Se você olhar entre uma criança, qualquer pessoa, seja qual for a idade hoje, quando elas tinham 5, 6 anos de idade, se você olhar seus rostos, eram todos assim. Um grande sorriso sorrindo. Você não consegue fazer elas pararem de sorrir. Mas, lentamente, se torna tão sério e longo, simplesmente porque elas estão presas à sua própria personalidade. Elas usaram uma máscara e elas não conseguem removê-la. Está preso o tempo todo. Portanto, não precisamos cristalizar nossa personalidade. É muito importante mantermos nossa personalidade bem flexível. Para desempenhar diferentes tipos de atividades, devemos ser capazes de colocar diferentes tipos de máscaras. Sem uma máscara, você não pode trabalhar. Sem personalidade, você não pode funcionar no mundo. Isso é certo. Mas você não precisa ficar preso a uma persona. Você pode ser uma pessoa diferente, conforme a situação exigir, você pode ser aquele tipo de pessoa. É aí que você encontrará plena expressão para si mesmo. Caso contrário, você ficará presa dentro de uma estrutura que você criou? É uma prisão que você constrói e fica presa a ela? Se alguém te prender, isso é lamentável, porém compreensível. Mas se você se aprisionar, nada pode ser mais estúpido do que isso. Mas isso é o que está acontecendo com 90% da humanidade na maior parte do tempo. Bem, e senhor, eu gostaria de perguntar, falando sobre máscara, eu sinto que não é apenas para você mesmo. Eu sei que você quer ser feliz, você só quer tirar máscara, ser feliz, ficar feliz. Mas também depende da outra pessoa com quem você fala ou reage. Então, tenho certeza, sabe? Aquela é a hora em que a sua máscara é colocada novamente. Então, o que você faz em relação a isso? Tipo, por exemplo, você está falando com uma pessoa e você não gosta dessa pessoa. E você tem que agir de acordo com o que ela fala. E talvez você diga, ok, quer saber? Foi isso que ela disse. Eu tenho que agir de uma forma que, ok, eu preciso ser gentil com ela. Então, como reagir a isso? Veja, máscara. Porque muitas vezes isso acontece, para todos, tenho certeza. Me diga, me diga, quem é esse cara, antes de tudo? Não, 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 não. Isso vai ser, isso vai ser notícia no país? Não, 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 não. Eu quis dizer, tipo, com muitas pessoas, como quando você está falando com um amigo, sabe? Às vezes você pode ficar com raiva deles. Às vezes você pode não gostar do que eles fazem. Como, por exemplo, o seu melhor amigo está fazendo algo e você pode não gostar, mas daí você pensa, está tudo bem, sabe? Deixa para lá. Você não pode dizer na cara deles, falando, sabe? Eu não gostei, não faça isso. Eles podem se ofender, é o que eu digo. Eu geralmente digo isso na cara deles, na maioria das vezes. Porque, senhor, eu enfrentei algumas vezes, tipo, quando você está falando com seus amigos ou outras pessoas, você pode achar que eles estão errados, mas você hesita em dizer a eles, sabe? Às vezes não posso dizer, ou, sabe, tem muita gente que não consegue falar na cara. Veja, Sindu, a questão é, não se trata das pessoas estarem certas ou erradas. É apenas que todo ser humano está agindo, vivendo e entendendo a vida de acordo com sua compreensão e sua inteligência. Nem todos podem perceber a vida e entender a vida na mesma medida. Se você olhar, as pessoas são como elas são por causa das limitações que existem nelas. Você se esforçaria para ver como ajudá-las a superar suas limitações, em vez de fazer um julgamento, elas estão certas, erradas, boas, más, todas essas coisas? Mas, caramba, Sadhguru, há um aumento de chamadas à central de ajuda de fumantes de tabaco tentando deixar o hábito. Apesar de suas melhores intenções, é fisicamente muito difícil deixar de fumar por causa do vício à nicotina. Sadhguru, quais são as suas recomendações para essas pessoas nessa batalha? Bem, isso não sou eu. Os médicos especialistas estão dizendo que o vírus, se você o pegar, os fumantes morrem primeiro. Isso deveria ser uma cura? Não estou tentando ser cruel com você. Não sou alguém que é moralista e diz, você não deveria fumar? Não estou nem mesmo olhando para isso como uma questão moral, como algumas pessoas olham. É apenas que fazer algo que é contra seu sistema não faz sentido. Outra coisa é, suponha que você encontrou o prazer nisso e está fazendo isso. Está bem. Deixarei isso com você. Mas o maior problema para mim é que você se torna compulsivo com coisas simples na vida. Isso é um grande problema para mim. Você está fumando, isso não é um grande problema para mim. Você está fazendo algo compulsivamente, isso é um grande problema. Por quê? Você está jogando fora os benefícios evolucionários que este ser humano tem, que ele pode fazer tudo conscientemente, mas você está escolhendo compulsivamente fazer algo. O que você pode ter adotado como um modismo ou como um prazer, como um simples prazer na sua vida? Você gosta de tabaco? Você gosta de fumar? Não vou atrapalhar. Tudo o que estou dizendo é que não jogue fora o benefício evolucionário, porque esta Mãe Terra e a natureza têm trabalhado por milhões de anos para lhe trazer este nível de percepção, consciência e inteligência, um cérebro deste tamanho. Quando as pessoas estão usando seus cérebros hoje para ver como fazer um carro que não faça fumaça, você? Você ainda está fumando? O que é isso? De vez em quando, você quer fumar porque você aprecia isso. Deixarei isso de lado, não entrarei na sua vida pessoal a esse ponto. Bem, não faz sentido, mas nem tudo precisa fazer sentido, está bem? Mas você é compulsivo? Isso, não, não. porque esses milhões de anos de evolução estão sendo desperdiçados em você virando fumaça? Literalmente? Agora, eu deveria largar, eu deveria largar. O que há para largar? Veja, se a fumaça estivesse saindo das suas orelhas, você deveria fazer tratamento? Algo estaria queimando por dentro? Mas você está colocando para dentro e soprando para fora? Não há tratamento? Você apenas tem que tomar uma decisão? Você só pode tomar uma decisão por que você viu aqueles anúncios da Marlboro? Por que você pensou que só seria um homem de verdade quando fumasse? Não, não, não tenho preconceito de gênero. Mulheres também podem fumar, claro. Ah, o que faz você pensar que só homens podem fumar? Não, não, você também pode ser estúpida. Ser estúpido não é só um privilégio dos homens, todos têm o direito. A única coisa é que a estupidez assume muitas formas de machucar várias vidas, mas a forma mais básica de estupidez é que você escolhe machucar esta vida, mesmo havendo dor física e muitas outras coisas envolvidas, ainda assim você escolhe machucar esta aqui. isso não está acontecendo por escolha. Você pode ter começado por escolha, mas depois de algum tempo é apenas uma grande compulsão. Você, eu quero largar isso, eu quero largar isso, não faça isso. Se você deixar algo forçosamente, você começará a fazer alguma outra coisa louca. Uma vez aconteceu. Shankaran Pillai um dia estava saindo do escritório e sua colega de escritório, uma mulher jovem, lhe perguntou, você pode, por favor, me deixar em casa hoje? Ele disse sim, como um cavaleiro, ele a levou, abriu a porta, tudo. Eles estavam no caminho. Quando apareceu um trecho de estrada deserta, ele parou e, de repente, transformou-se num polvo. Quer dizer, ele tinha oito membros. Ele estava todo em cima dela. Ela o empurrou e disse, seu idiota, entrei no seu carro pensando que você era um cara decente. O que você está fazendo? Ele disse, desculpe-me, desculpe-me, é que eu parei de fumar. Então, você não faz esse tipo de coisa forçosamente? Se você entender, se você estiver começando a entender que estamos entendendo que um ônibus que sai muita fumaça não é bom, um carro que sai fumaça não é bom, mas na evolução de um automóvel, eles ainda estão naquele ponto onde ainda tem que soltar fumaça. nem todos eles se tornaram elétricos. Na evolução de um automóvel, soltar fumaça ainda é ok. Estamos trabalhando rumo a um sem fumaça, mas a fumaça ainda é ok, porque a evolução do automóvel ainda não alcançou esse ponto onde ele é totalmente sem fumaça. Mas a evolução deste se tornou sem fumaça muito tempo atrás. Ele joga para fora dióxido de carbono. Essa é a sua natureza. Mas agora você quer inspirar monóxido de carbono, ou o que quer que seja. Bem, você apenas tem que ver que isso é estúpido. Assim que você enxerga que algo é estúpido, você não tem que largar. Isso irá desaparecer. Neste momento, você está se sentindo um pouco... Você acha que é muito esperto fazer isso? Especialmente quando você tinha 14, 15 anos de idade, quando você fumava, você pensava que realmente estava fazendo algo legal. Então, qualquer que seja a sua idade agora, se você entender que isso é uma coisa estúpida, o que está fazendo, você não tem que largar. Isso vai simplesmente desaparecer, porque você não gosta de ser estúpido. Para a maioria das doenças crônicas que as pessoas sofrem hoje no mundo, a origem está no estômago, impurezas se acumulam depois de um tempo e você se torna denso, tanto no corpo quanto na cabeça. Isso determina a maneira como você pensa, sente, entende e experiencia a vida. Entre uma refeição e outra, deveria haver um espaço de 8 horas. Quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% sumirá em 6 semanas. Namaskaram, Sadguru. Jejuar nos dias auspiciosos tem existido na Índia desde tempos imemoriais, mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico, até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas, em seguida, imediatamente implementadas, uma vez que haja uma aprovação ocidental? Isso é porque você não tem a cor certa de pele. E eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem, simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram, é um lugar grande, todo mundo caminha ou anda de bicicleta, mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro, se você quiser ir ao seu local de trabalho, a meio quilômetro, um quilômetro. O tempo todo, as pessoas são fisicamente ativas. Então, todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia, 4 horas, eles estão extremamente famintos. mas aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga, e hoje a ciência moderna também está se alinhando a isso, mas o que sabemos por nossa experiência, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio, dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então, vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas duas horas e meia, três horas. Hoje em dia, estou ficando um pouco preguiçoso, e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim, devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos dez dias, eu estarei em cinco países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Então, você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição. às quatro e trinta e cinco da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às quatro e trinta e cinco da tarde, se eu comer uma refeição só no dia seguinte, isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. Por quê? Qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estômago precisa estar vazio. É muito, muito importante. Do contrário, a purificação no nível celular não acontecerá. Você acumula as coisas, depois tem todos os tipos de problemas. A primeira coisa é inércia no corpo. Inércia significa... Existem muitos níveis de inércia. e se você não perceber tudo isso, a quantidade de sono que você tem é inércia. Todos vocês vieram aqui para viver ou... Olá? Para viver, certo? Não aqui, aqui, estou dizendo nesta vida. Você quer viver ou... A intenção da vida é viver, não é? A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, Esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto. Ela é algo em andamento. Sim. Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento. Ela está constantemente envolvida. Não pode ser separada. Então, é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular no momento que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci, ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora, os físicos estão falando sobre o Universo Sem Fim. O sistema do Yoga sempre falou sobre um Universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um Universo Sem Fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o Universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido? Um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível? Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido? Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então, eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas, obviamente, ele rugiu mais de uma vez. Então, eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantém isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar o meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantém-se 84 como uma espécie de referência e você tem máquinas e a matemática, eu não aprendi quanto é um mais um. Você aprendeu todas essas coisas, você trabalhe nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito nos últimos mil anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu, estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram, esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol e isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. por causa do seu jogo de futebol, de repente, algo que você esqueceu completamente em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayatu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez três meses, mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra a expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84 está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial na seguinte, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito, muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se, digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então, é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo, então, por isso, ela está vibrantemente ativa. essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar, não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que seu passado se torne futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos, é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro, que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos, karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles, realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível? A afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto o futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica, você quer que sua vida avance, você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam, punarapi maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. o que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no círculo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar no... Talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. se você quiser falar em números, a 83 aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. você está esperando pela conclusão ou você está desejando que ela seja retardada. Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora, isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então, estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende a âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá. então, todo o sádhona espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente, cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles, você ainda tem um nariz parecido com o deles. Veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim? Existem muitos, muitos símbolos ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo? Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então, a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela, esse é o problema. Você está dentro dela, agora, você quer sair disso, você quer fazer uso da memória, mas você quer, mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo, você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida, tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas, experimente. Afinal, qual é o problema? Existem muitas vidas. Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que irá lhe fez em vez de ter tudo, tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade? Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou tudo isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, esse anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como o desejo de ter tudo, de possuir tudo. Se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, inteligência, mas ao contrário escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes, de que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito. se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda, se você jogá-la, inicialmente ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando? agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo. Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. A vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. Só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. Você poderia fazer isso hoje, sabe, apenas se por acaso você morrer amanhã. Verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. Porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. Permanecer na adolescência não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão, ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre e quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. Se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem em radiantes nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade porque quando chega o último momento, de repente, elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles, mas os demais ficam simplesmente perplexos porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça e quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico, é para valer, acredite. portanto, o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade. É exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. Quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano, infelizmente a maioria das pessoas se refere a atos de bondade. Não, ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida. e se a escolha fosse consciente, obviamente ela seria uma escolha de bem-aventurança. Nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade. por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos, eles inventaram isso de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer. Não, bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer. Por quê? O alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade. Nós falamos apenas em libertação suprema, nós nunca falamos não, não, não é nada disso. Devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram, uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada. Você está jogando isso fora com a pornografia. Isso significa que você é de qualquer maneira um objeto. Certo? Se você quer se tornar um ser, você deve protestar contra isso. Não nas ruas. Onde quer que você veja isso, você deve parar imediatamente. Você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém, do prazer de alguém, do prazer de alguém. Trata-se de objetificar uma mulher, transformar você em coisa. Se as mulheres não levarem isso a sério, isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda. A menos que eles evoluam, a menos que eles evoluam, sim. E, especialmente, eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos. Amanhã, para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor. Eles se tornaram tão doentes, eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês. O tipo de coisas que eles me contaram, o que eles passam, porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens. Então, como me livro disso? Você deve entender isso. Como eu disse, a natureza liberou você de certas amarras, pensando que você era uma vida consciente, que faria tudo conscientemente. Isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo. Atividade reprodutiva. Então, não é sobre prazer, não é sobre alegria, não é sobre amor, é apenas uma compulsividade. Se você não entende, compulsividade é escravidão. Então, o que fazer com você? Olá? Você não entende que compulsividade é escravidão? A consciência é a única libertação que temos. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. e aí o